Senhor Presidente, senhores deputados, eu ainda estou de recuperação de uma... Preciso subir aqui, né? Estou baixinho aqui. Ainda estou, senhor presidente... Ixi, eu estou descendo já aqui. Ajuda aí. É a vida, né, deputado Marco Feliciano? Senhor Presidente, senhores parlamentares, tenho que falar, ser menos incisivo do que o usual, porque estou me recuperando de uma cirurgia nas amígdalas, mas não poderia deixar de falar nessa sessão, porque essa foi a primeira votação que mostrou o tamanho do governo Lula, que mostrou a fraqueza do governo Lula. 322 votos contra o governo. Eu brincava com o deputado Mendonça, ali nos microfones de A Parte, que mais 25 é quórum de impeachment. Mais 25 deputados e a gente já chega no quórum mais alto exigido nessa Câmara dos Deputados, que é o de 3 quintos. Esta é o tamanho da fraqueza do governo Lula para tratar de um decreto presidencial. A gente não está nem falando de uma medida provisória, porque as medidas provisórias do governo Lula, ele acabou de entrar e já vão caducar. Ele acabou de entrar e sequer conseguiu votar a medida provisória que reorganiza ministério. Esse é o tamanho do governo Lula, e é bom que eles sempre se lembrem o quão pequenos eles são e o quão minoritários na sociedade eles são, apesar do barulho da organização política que eles representam. É bom que a gente dê esse recado muito claro para o Partido dos Trabalhadores, que querem, nesse instrumento, utilizar carguinho em empresa estatal. Para eles, 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, 30 milhões de brasileiros sem água potável, interessa menos do que carguinho em estatal na Bahia, que é o interesse do ministro da Casa Civil, Rui Costa, de manter os seus cargos na estatal de saneamento da Bahia. Ele quer diminuir os interesses do Brasil inteiro aos seus interesses paroquiais mesquinhos do seu estado, que ele quer manter os seus aparinguados. Essa é a pequenez moral e política do governo Lula. Se já começa assim, no primeiro semestre, e veja só, teve reunião de líderes e o governo disse que a expectativa era votar marco fiscal e reforma tributária no primeiro semestre. Mas eu dou cambalhota nessa tribuna aqui se aprovarem reforma tributária e marco fiscal no primeiro semestre. Esse governo não tem força, esse governo não tem base, Esse governo não tem articulação política, esse governo não tem mais representatividade social. Em quatro meses de governo já serviu para os próprios eleitores do PT verem o estelionato eleitoral no salário mínimo, na correção do imposto de renda, no aumento do salário para o presidente da república, no aumento do salário para o judiciário, para o ministério público, para as elites que eles beneficiaram. Por isso, tomem esta derrota de 322 votos e aguardem, porque daqui a pouco já vem a próxima. Obrigado, presidente.